Momentos mais aguardados pelos fãs de One Piece Isso sim, vai dar gosto de ver A Luka achando que vai parar a internet O que realmente vai parar a internet Quando esse dia chegar, não vai parar a internet Vai parar o mundo Com a Robin, com a Nami, com a Yamato Enfim O rei delas Pizza Conta suspensa Mas que diabos O Zoro tava tentando falar O Xipainho, por que ainda custa tanto o Barry pra comprar uma picanha? Faz o L, chapéu de palha Meninas na puberdade Meninos na puberdade O pior é que é bem assim mesmo Zoro vs King Sanji vs Queen Olha o pau quebrando Eita Eu Com certeza É algo que eu faria Cuidado filha Os jovens de hoje só pensam em uma coisa Já sei mãe É no Sandro usando foguinho azul no próximo episódio Não O rei do inferno Ele está chegando família A verdadeira criatura mais forte do mundo Qual seria o nome dela? Comenta aqui embaixo Otaku E veremos Porque na boa Eita bicha pelão Vocês tem me perguntado muito por onde eu vou assistir a nova temporada de Demon Slayer e Jujutsu Kaisen Eu digo que eu vou assistir na UniTV O app tá disponível pra TV Box, Android, Smart TV e computador E todos eles usam a mesma conta E eu te recomendo assistir na TV pra ter mais emoção E lá no app você pode convidar amigos pra fazer o download Pra obter o seu VIP Faça o download agora E não tenha dúvidas de que a UniTV é segura Clique no primeiro link da inscrição Para baixar a UniTV e assistir ao anime comigo Pera Por que raios o Brook Tá usando toalha Vem aqui Yamato Deixa eu te falar um negócio Pera aí Que Yamato? Hehe Boa Como as pessoas veem o Zoro Como o Luffy vê Como os fãs o vê Como a Marinha o vê Como o Sanji o vê Literalmente Um cabeça de mato Eu de boa na cozinha A minha mãe Para de comer Eu assisto One Piece pelo plot Confia pô Com certeza pelo plot Você sabe que deu merda Quando não puder ver os olhos do protagonista Claramente Principalmente esse aqui Esse aqui Vai comer geral Mangá Anime For Kids Adaptation Realmente Uma adaptação Muito interessante O último capítulo Do Piratinha que Estica O One Piece São os amigos Que fazemos pelo caminho Fãs A primeiro momento Echiruoda Saindo de casa Um dia depois McDonald's Cerveja E cachaça Pinga Tudo que há de bom Mulheres Algodão doce Essas sim São as fraquezas Desses Mugiwaras Dia das Mulheres Que legal O que vai ter de especial No banquete Parabéns garotas Vocês são incríveis E eu amo todas as mulheres Que existem Parabéns pelo aniversário De lançamento Devil May Cry 5 Hã? Dia das Mulheres? Quero que todas vão se fud... Pode não parecer Mas o Soap Antes do Time Skip Tem algo muito em comum Com o David Jones Além do fato De ambos serem piratas Seria por causa Que ambos são Mentirosos? A homofobia Veste verde Pera Pensei que ele era só Rassista Princesa japonesa Desiste da realeza Por amor verdadeiro O filho dela Depois cresce Igual o Don Flamingo Aí não sabe porquê, né? Viajante do tempo Mata uma mosca A linha do tempo Tá aí algo Que eu realmente Gostaria de ver É impossível O diário Que não existe Será Mesmo Impossível Meu Estimado Amigo Eu acho Que não Os Titibukai Com 100% De poder Os Titibukai Com 99% De poder Sejamos francos Mihawk Sola Como fazer bruxaria Hogwarts Legacy Errado Pague De 15 mil Pra 3 bilhões Isso sim Que é bruxaria De verdade Mulheres Você acha que eu engordei Amiga Claro que não Você tá incrível Claramente mentindo Homens Você acha que eu tô gordo Sandro Conheço 5 gordos E você é pelo menos 3 deles Tentando encorajar o amigo A ir pra academia Isso sim É um amigo De verdade Viu só Deixei uma espada lendária Pra você Como é que a gente diz Acho bom Agora vá lá no cabarei Como a minha filha Ok Sem camisinha Se não for assim O Zoro nem aceita Haluca reclamando Do hate Que tá sofrendo Eu e meus amigos Automaticamente L Mantenha calma E faça O L Faz o Jean L Maluca Wall Cake O arco que mostra O melhor que pode existir Em uma família O melhor Pai A melhor Mãe Os melhores Irmãos O melhor Genro Simplesmente Wall Cake Senhoras e senhores Tashig Não Robin Não Kumurasaki Não Bebida Yes 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 Dragon Ball Xenoverse 3 Dragon Ball Budokai Tenkaichi Agora O bastão Foi passado Nami Depois de entregar O Luffy Pra marinha Será A que eu sou Ruim Eu só quero Ganhar mais Din Din Será A que eu sou Ruim Então esse era O motivo Dela estar no bando Carne Uh Saquei Espada Ah Dinheiro Pone Glyphe Olhando assim Parece que realmente Os Bugiwaras Tem uma fraqueza Muito forte Por isso Capitão mais forte Do bando E o futuro Rei dos piratas Cozinheiro Calmo Estrategista Cavaleiro Príncipe E gado Sola Sim Essa é a função Do Zoro No bando Zoro usando espada Sandro usando espada Luffy usando espada Isso sim É o pesadelo do meu Hulk Dezenove anos Trinta e um anos Vinte e um anos Vinte e seis anos Vinte e um anos Dezesseis anos Não pera Alô FBI FBI Help me Calma aí Otaku Como é que você quer formar o seu harem Desse jeito Primeiro Ajeita a sua coluna E fica atento no que eu vou te falar Asa de morcego Pena de galinha Se você me seguir no insta Vai ganhar uma namoradinha Então segue lá agora mesmo O link está no comentário fixado Pirâmide do conhecimento Diploma do ensino médio Faculdade Bacharelado Mestrado PhD Assistiu mais de mil episódios de One Piece Esse aí tem uma sabedoria Desbalanceada Status de uma mulher que indiretamente pede por ajuda Só há uma coisa na vida que precisamos aprender E não ensinam isso na escola A capacidade de suportar Status de um homem que indiretamente pede por ajuda Infelizmente Eu me identifico pra caramba Com esse filho da pura mãe japonesa Esse aqui precisa urgente De ajuda médica Alguns dizem que o imediato do Luffy é o Zoro Outros dizem que é o Sanji Mas no fundo Todos nós sabemos que A lei número 11.106 barra 05 Aprovou a descriminalização do adultério E foi um dos maiores erros da república E blá 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 Nami Banco Robim Livraria Frank Coca-Cola Bru Loja feminina Tá aí A fraqueza De cada mugiwara O garpe abandonando os netos com bandidos E vivendo na mordomia da marinha Talvez Eu faria o mesmo Minha psicóloga Depois de eu contar um único dia da minha rotina Tô triste Não tô feliz Mulheres Homens não sabem como é sofrer Os homens Vocês acham que não? Só olhar pra essa cena e já me dói o coração Meu amigo Vilões não podem fazer você chorar O vilão Nós não dizemos adeus Bonchan Por que você se foi? Luffy Zoro Sanji Namorem alguém Que veja você Assim como elas veem O trio monstro Suma daqui seu maldito É belíssimo Por favor Deem um Oscar A essa cena Luffy desperta a fruta E vira Yonkou Meu avô que não vê o One Piece Desde Alabasta Cuidado com o Smoker Esse aí Manja, tá? Pode existir vários salva-vidas no mundo Mas nenhum supera esse Por que você tá tremendo tanto? O que acontece se um usuário de Akuma no Mi Cair nesse mal? Pois é, né? Esse mal é diferente Pode ser que ele flutou E não acha? Fundou Ih, deu ruim Não pode salvar Essa foi por pouco Ele quase caiu do outro lado da nuvem Foi perigoso Porque você ficou falando e enrolando Brincadeira Por que você foi pular também? Ele é do céu maldito Ele é do céu grande Chopper indo salvar o Luffy no mar Isso sim É um salvamento Só que é o contrário As Akumas no Mi Nascem dos desejos humanos O cara aqui Desejo ser uma jaqueta Desejo ser uma jaula Sim Eu desejo ser um humano Quero ser um Dalmata Isso sim São desejos normais demais, hein? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri